Tô de Férias, oferecimento CVC, sempre com você. Tanto com a família, amor e liberdade estão lá. Faz as malas, vem comigo. Minha amiga, meu amigo. Tô de férias, tô de férias, tô de férias. Tô de férias com você. Tô de férias com você. Olá, pessoal. Aqui começa mais um Tô de Férias, dessa vez especial na Argentina. Só nós dois, parceiro do casal na Argentina. Vamos conhecer Buenos Aires e tudo de bom que a Argentina tem pra oferecer. Vamos dançar tempo. Beber vinho, isso vai ser uma delícia. Só pensa em gastronomia, tô perdido. Você não pode ficar fora dessa, vem com a gente. Pegamos as malas e partimos para a Argentina para conhecer o lar dos nossos amigos hermanos, na capital Buenos Aires. Logo de cara, podemos ver a dimensão da cidade. Aqui tem diversos hotéis preparados para receber os turistas. Assim que nos hospedamos, conhecemos o Fábio, o guia que vai nos mostrar o melhor deste lugar. Buenos Aires é a maior e mais importante cidade da Argentina. E para conhecê-la melhor, começamos o dia fazendo um city tour, para aprender um pouco mais sobre a sua história. Estamos na praça mais famosa da cidade de Buenos Aires, que é a Praça de Maio. O ponto turístico mais importante da cidade de Buenos Aires, palco de grandes acontecimentos políticos. Nós temos em destaque a Casa Rosada, onde trabalha o presidente da nação. Temos aqui a Catedral Metropolitana. Ah, essa é do Papa Francisco. Justo. Aqui é o Papa Francisco. Eu quero conhecer. E ao fundo ali nós temos a antiga prefeitura, na época da colônia. E em destaque, aqui na Praça de Maio, esses lenços retratam as mães que colocavam as fraldas de cor branca na cabeça e ficavam circulando em volta da pirâmide da Praça de Maio, em protesto, buscando os filhos desaparecidos, na época da ditadura. A Catedral Metropolitana de Buenos Aires é a igreja católica mais importante da Argentina. De fora, nota-se a grandeza com suas enormes colunas. A vista de dentro é ainda mais fascinante. As diversas pinturas espalhadas e a arquitetura clássica combinam perfeitamente com o grande altar dourado da Catedral. Aproveitamos para agradecer este incrível momento em nossas vidas. A Casa Rosada é o edifício mais emblemático de Buenos Aires. A arquitetura combina elementos de diferentes estilos, especialmente francês e italiano. Na parte interna, é possível ver sua riqueza histórica. Monumentos e pinturas estão espalhados por todos os lados. O Teatro Colom é outro edifício que todo turista deve conhecer. Além da sua linda estrutura clássica, possui a segunda melhor acústica para óperas do mundo. Vale a pena conferir. Aqui também tem o Obelisco, com seus 67 metros de altura. Ele foi construído para celebrar o quarto centenário da primeira fundação de Buenos Aires. Vamos fazer um passeio agora num café mais tradicional da cidade de Buenos Aires. Na Avenida de Maio, o Café Tortone, que foi fundado em 1858. Aqui é um ponto onde várias personalidades do mundo artístico e literário visitam e todos os turistas e portenhos desfrutam o excelente café. Vamos conhecer? Um dos primeiros cafés da cidade de Buenos Aires. A arquitetura super tradicional. Todo estilo francês, os quadros, os litrais. Nessas mesas sentaram personalidades muito importantes da literatura e cultura da Argentina. Quem são esses, Fabinho? Ilustres personalidades que frequentavam aqui, Borges, Gardel e Afoncina, eternos visitantes aqui do Café Tortone. E a gente vai ter o prazer de tomar um cafezinho junto com eles agora. Sim. Nós começamos o nosso dia tomando um café super gostoso e tudo incrementado, né? Tinha um submarino, uma barrinha de chocolate que você bota no leite. Tinha um churros que você molhava no chocolate quente. Você ia tomar um café desse, ainda mais com esse friozinho. É uma delícia, eu adorei. Muito gostoso. Acho que vale a pena um lugar super, assim, acolhedor, assim, uma delícia. No próximo passeio do City Tour, o Fábio nos levou numa livraria bem comum. Bem-vindos à livraria Ateneu, uma das mais bonitas do mundo, data de 1919. Olha o teto. E o teto, a cúpula toda pintada à mão. O artista clássico Orlandi retrata nessa cúpula o festejo do final da Primeira Guerra Mundial. Lindo demais. Pode ser. Ih, tô de férias. O centro de Buenos Aires é o paraíso das compras, principalmente na rua mais famosa, a Caie, Florida, onde fica a famosa Galeria Pacífica. Nossa, né? Muito bacana você poder conhecer uma galeria que já foi uma estação de trem, um prédio super antigo, de 1900, e você pode ver arte, você pode fazer compras, você pode degustar da gastronomia argentina, não é bacana? Continuamos nosso City Tour num lugar que parece um museu a céu aberto, com diversas obras e casas coloridas. Estamos passeando aqui na rua Caminito, Caminho Pequeno, Caminito, no bairro de La Boca. Tem sempre essa atividade cultural, a gente viu grandes artistas de rua. Uma rua com exposição cultural, artistas locais, seirinhas. Muito legal. É um dos bairros mais visitados da cidade de Buenos Aires. E a questão das cores, assim? As cores são presentes dos navios que chegavam aqui no porto. Ah, é por isso? E davam de presente aos moradores. Então, com várias cores. As tintas de navio mesmo, diferentes, eles usavam. E mudavam as cores das casas. Que interessante, né? Um bairro bem alegre. Nesse bairro tem muitos artistas, alguns falam a dançar tango, aulas de tango. Aulas de tango, é? Sim, uns passos de tango. Olha! Que legal! Olá! Olá! Que tal? Olá, bem-vinda! Você dança tango? Ai, meu Deus, não, não dança. Não, você pode ensiná-lo. Ensina ele, pra depois ele dançar comigo. Ai, meu Deus, jura? Ai, Jesus, muito obrigado. Nossa, tô me sentindo já, pô, só no fogo, já. Só na caminha, para trás. Para trás? Para trás. Largo, mais largo. Mais largo? Pode pisar, pode pisar que eu mereço. Eu mereço. Tá bom. Tá, vai pra frente. Pra trás de novo. Na verdade, eu fiquei com pena da garota, tadinha. Ela tava toda linda, de vestido, toda, né... A caráter do tango, e aí ela teve que arrastar o Mário, ele não saiu do lugar. Ela foi, vamos lá, pra trás, pra Cito, um, dois, e ele ficou duro. Mas, enfim, é um passinho básico, né, que ela explicou. Nossa, que tristeza. Uhul! Será que ele aprendeu? Acho que ele aprendeu um pouquinho. Está listo? Está listo? Isso não é o básico. O básico é o mais complicado. É, né? Esse não é o básico ainda. Tentei fazer um espelhinho dela, seguindo ela com o pé. Depois eu até experimentei fazer com o Mário, pra ver se ele tinha entendido alguma coisa. Mas aí eu pedi ajuda ao guia. Eu falei, guia, você nos ajude. Você nos leva numa escola de tango, pra gente aprender um pouquinho mais. Você precisa perfeição, você tem alguma ajuda? Essa noite vamos conhecer a Catedral do Tango. Senhor Tango. E aí vamos aprender uma aula de tango, hein? Adorei. Vai ser uma segunda oportunidade pra eles. Graças, meu Deus. Graças. Graças. Vamos seguir, vamos seguir o nosso caminito. Antes de cair no ritmo do tango, fizemos uma parada para conhecer um dos estádios mais tradicionais de Buenos Aires. La Bombonera. Total, vamos conhecer o estádio do Boca Junta. La Bombonera. Essas cores de estádio se devem ao primeiro barco que atracou aqui no porto. Um barco sueco, de cor amarelo. Que leva as cores do Boca. Que leva as cores do Boca. Amarelo e azul. Vamos conhecer o estádio? Vamos lá, vamos lá. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Eu gosto de bola. Ah, agora sim, olha aí, ó, oficial. Essa não vai ter jeito. Uma vai comigo. Esse lugar trouxe lembranças da minha família. Lá, a guia nos contou a história do clube. Eu tenho um tio avô que jogou aqui, o Heleno de Freitas. Sim, muito bom. É, sim, craque. Aqui são as homenagens aos títulos, por exemplo. Tem alguns títulos importantes que você pode mostrar para a gente? Aqui, a Taça Libertadores 2007. Ah, nossa, que linda. Que vontade de portar a mão, né, cara? Que louco, né? O cara veio para pôr a mão. Quero fazer uma pergunta. Sim. Você é obrigada a ser torcedora do Boca para trabalhar aqui? Sim. Muito importante. Sim. Ao meu ver, é saudável essa disputa entre o Brasil e a Argentina. Sou pós a geração 70, campeã do mundo, aquela euforia do futebol brasileiro. Você acha que o Boca é o melhor time do mundo? Sim. É melhor. Eu acho que o Boca bota fogo. Eu acho que o Boca bota fogo. Eu acho que o Boca bota fogo. Ah, cara, que isso, hein? Nossa, que legal. Cara, que loucura que deve ser entrar nisso aqui cheio, cara. Você repara como as arquibancadas são em pés, amor? Olha, parece que está caindo, parece que está debruçando dentro. Cara, eu estou todo arrepiado. Que loucura, que emoção de estar aqui, cara. Estar aqui, né, dentro da bomboneira, é uma emoção indescritível. Eu mesmo me surpreendi ao entrar, né? Primeiro, ao redor do estádio, quando você chega aqui a alguns quilômetros, você já vai sentindo que é um outro lugar, né? E ao redor do estádio é tudo azul e amarelo. E é lindo. Chegou! Oh, meu Deus, vou até me tirar a minha... Ô, desafio! Vou tirar meu casaco. O desafio lá, a bomboneira do casal. Quem vai vencer? Será eu? Ou será ela? Claro que vai ser eu. Desafio é o seguinte, Loura. Fala aí. Quem consegue fazer mais embaixadinha com a cabeça. Você põe a bola na cabeça e faz o máximo que você conseguir. Só isso aqui que eu quero. Não precisa nem fazer tudo isso que é para ter gente na hora. Se eu ganhar hoje, você vai botar um vestidinho de tango, tá? Beleza. Se você ganhar, eu vou dançar tango hoje de mulher. Se eu ganhar, você vai dançar tango hoje trajada nos trinques com as roupas de tango. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis. Uhul, dezesseis. Yes! Muito bem, amor. Consenta, consenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ei! Sabe como é que diz? Tá, olha só, eu vou deixar para o Mário essa, tá? Eu já arrasei ele no futebol no Rio de Janeiro, agora a gente não deixa de lado. Vou afeitar que eu estou aqui e vou dar um balão no Riquelme. Toma ali um balão aí, querido. Toma outro balão, querido. Vou resistir, desculpa. Esse aqui é o único que eu conheço. Você está bonito, cara. Gostei de você hoje. E, finalmente, chegou a hora de curtir o tango argentino. O guia nos levou para conhecer uma casa de show da famosa dança de Buenos Aires. Olha só, guai. Lindo isso aqui, cara. Aí, incrível, Fabinho. Bem-vindos a Sr. Tango, a casa de tango mais famosa de Buenos Aires, a Catedral do Tango. Com capacidade de 1.200 pessoas. Onde vocês vão ter uma oportunidade única de fazer uma aula no palco mais famoso de tango de Buenos Aires. Eu achei que eu ia escapar dessa. É isso mesmo? Essa foi a enrascada de hoje. Bora. Não, fala a verdade. É isso mesmo. É Buenos Aires sem tango não é Buenos Aires. Gente, eu não danço nada. Sim. Vamos lá? Ai, meu Deus. Então vamos, né? É isso mesmo? Você só aprontou. Essas duas aprontaram. Essa foi a minha que eu estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. É o primeiro passo. É o básico do básico do básico. Vamos fazer assim, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Gancho. Sentada. E uma quarta. A gente apanhou no começo, mas aos poucos entramos na dança. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Oito. Volta para trás. E gancho. Isso. De novo. Aí está. Agora vamos fazer a parte mais emocionante. Seguro a minha companheira. Pum. Sinto. Jesus. Está devagar. Abro. Isso. Ela é muito pesada, tio. Muito bem. No final da aula, os professores mostraram um pouquinho do tango na Argentina. Sem perder o clima, aproveitamos para assistir ao espetáculo de tango com direito a um jantar delicioso. Na manhã seguinte, partimos para conhecer um dos bairros mais tradicionais da Argentina. Estamos no bairro de Santelmo, onde vamos conhecer agora o mercado de Santelmo. Ah, que legal. Aqui está a Carol, que vai mostrar para vocês tudo. E eu vou ficar por aqui tomando um café. Obrigado. Que delícia. Que delícia. Tudo bem, Carol? Oi, tudo bom? Bom dia. Gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o mercado de Santelmo. Vamos dar uma volta. Isso a gente vai conhecer aqui, Carol. A gente vai ver várias antigüedades. Vai ver também postos que vendem verdura, fruta, carne. Também postos de café. Em que a gente também vai fazer uma negociação logo lá. Tudo bem aqui para tomar café? Vem tomar café. Que lindo aqui, Carol. Ah, é muito lindo. Essa é uma construção dos primeiros mercados que teve aqui, no bairro de Santelmo. O bairro de Santelmo é um dos mais antigos aqui da cidade, em Buenos Aires. O que você pode mostrar para a gente aqui que você acha que é um diferencial do mercado de Santelmo? Se vocês me acompanham, a gente vai ver algumas carnes, algum tipo de carne que ficou muito famoso aqui na Argentina. Então vamos conhecer? Vamos conhecer. As verduras, a fruta, tem mais ou menos... É muito Brasil, né? Muito Brasil, né? Mas aqui a gente tem o assado argentino, super famoso. Vocês vão poder ver os chouriços que a gente come muito, linguiça. É, o chouriço é bem famoso, carne de chouriço. No mercado Santelmo, você encontra de tudo num lugar só. Tem variedades de carnes, frutas, temperos, roupas, brinquedos e souvenirs. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café. Vamos. Vamos. Ah, gente, adorei o mercado de Santelmo. E agora caminhando por ruas tradicionais aqui do bairro de Santelmo, uma casa bem típica do século XVIII. Por que a cor da casa estão sempre nessa tonalidade meio rosa, meio soma? Aqui, como eu estava contando no mercado de Santelmo, também a gente tem muita antiguidade, muitas casas antigas e um dos mais antigos. Então, eles não tinham tinta nesse momento para pintar as casas, então o que eles faziam? Eles juntavam o sangue do boi com a gordura, misturavam isso, dava uma cor de roda, né? Nossa, cara. Assim, e pintavam as casas, e isso dá uma impermeabilidade também nas casas. Gordura e sangue, então, era chão para as farinas tinta. Por isso também a casa rosada é dessa coisa. Interessante. E a famosa casa rosada do presidente é pintada com gordura e sangue. Exatamente. Gente, eu estou humanizada. Vamos lá. Tem muita gente que me pergunta, mas até hoje eles pintam dessa cor, eu falo, gente, não, graças a Deus, hoje em dia a gente tem tinta sintética. Depois de conhecer a tradição de Buenos Aires, decidimos fazer uma pausa para um lanche e experimentar um prato típico da região. Nós viemos para o Sagarde experimentar o tal do Pinchu. Cara, sensacional. Para o brasileiro, eu creio que é um pouco do nosso canapé, né? Do nosso petisco. Achei muito bacana porque eles têm uma mesa enorme, com cadeiras de todos os lados. E as pessoas podem chegar aqui sozinhas e fazer uma confraternização, mesmo sem você ser de um grupo de amigos. Ainda no nosso passeio gastronômico, experimentamos o famoso bife de chorizo. Um dos pratos mais populares da região. É de dar água na boca. Depois de se esbaldar nos pratos argentinos, a Ju estava doida por uma sobremesa especial. Ah, olha isso. Louve, eu quero. Doce de leite. Não, filha aí. Degustação de doce de leite, né? A gente está... Não, a gente está chegando ao extremo da gastronomia, né? A gente está, tipo, provando... Nossa, olha esse. Esse é bom demais. E esse de coco? Com coco? Com coco. Com coco. Com coco é pra matar. Esse é com mel? Já vi que esse é demais. Gente, que gosto de tudo, né? Interessante. Esse é pra matar, quer ver? Com mel. Você já veio com a sua família pra Buenos Aires? Então mostra pra gente como foi, usando a hashtag Tô de Férias. Quem sabe no final do programa não é a sua foto que aparece aqui. Vai lá, hein? Tô esperando. Buenos Aires é um lugar de muita cultura, por isso decidimos conhecer um dos museus mais importantes da capital. E aí, vamos conhecer agora o famoso Museu Malba. Malba. Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Aqui no Museu Malba nós temos mais de 600 obras de toda a Latinoamérica e de outros países. E uma que é a estrela principal do museu. Sabe qual é? Eu tenho uma ideia. O abapuru. Ah, o abapuru é da nossa brasileira. Tarsilha do Amaral. Tarsilha do Amaral. Isso aí. Que orgulho, né? Bacana também, a arquitetura dele é legal, né, Carlos? Bem moderna, né? Muito legal isso aqui, iluminando tudo. Iluminado. Nossa, olha ali. Que legal. Parece que é uma fumaça, né? Quem via a Buenos Aires não pode deixar de visitar o Malba. Eu nunca tinha ido. Pra mim foi uma experiência, assim, sensorial. Nossa, é demais. Vamos aqui. Olha, olha, olha. A estrela, né? A estrela do museu. Que legal, gente. Que emoção bacana. Que orgulho, que orgulho. É isso aí. Muito bacana ter uma artista brasileira. Que lindo. Uma principal obra aqui, né? É o Abapuru, a Lilay. Eu acho que tudo que o Mário vê, ele meio que visualiza cinematograficamente, né? Como ele faria uma foto, como seria a imagem. Então ele acabou fazendo eu fazer a pose ali. Eu não sei se ficou igual, né? E pra fechar o dia com chave de ouro, partimos para o famoso show argentino, Fuerza Bruta. Um show que nasceu aqui na Argentina e hoje faz sucesso no mundo todo. O espetáculo é interativo, misturando música, luzes, acrobacia e efeitos especiais. Eu adoro esse tipo de espetáculo. É o espetáculo que me emociona, que eu me... Ou seja, que eu entro de um jeito e saio de outro. Isso é muito interessante. Não te dá a opção de não participar, entendeu? Quem tá aqui participa. Quem vier à Força Bruta, nem adianta, porque vai participar, não tem jeito. E não tava combinado, hein? Eu acho que a tó tava muito animada. Por isso que ela me chamou e eu participei. E foi demais, olha aqui, ó. E é até uma camiseta. Não dá pra perder o Força Bruta aqui na Argentina. Você tem que vir. E chegou a hora do nosso quiz, tô de férias. A maior e mais famosa avenida de Buenos Aires se chama 9 de julho. Essa data se refere a quê? Letra A, fundação de Buenos Aires. Letra B, aniversário do Maradona. Ou letra C, independência da Argentina. Já já eu dou a resposta pra vocês. E chegou a hora da resposta do nosso quiz, tô de férias. Acertou você que escolheu a letra C. A avenida 9 de julho tem esse nome em homenagem à independência da Argentina. Nós estamos num bairro muito famoso. Bem estilo francês, sabia? É. Arquitetura, influência francesa. Estamos no bairro da Recoleta. Nós estamos na área norte, é isso? Na área norte da cidade de Buenos Aires. Um bairro bem tradicional também. Muito visitado. E onde estão os famosos cafés parisienses. Leve-se nove, devido a muitos anos atrás, ter um convento dos monges ricoletos. Vamos visitar agora um cemitério famoso. Ah, mas eu não. Então, personalidades da área cultural, a área dos presidentes famosos. E a famosa Evita Perón. O cemitério da Recoleta não é um cemitério comum. Aqui, além das sepulturas de personalidades famosas, possui uma grande coleção de obras de arte. É praticamente um museu a céu aberto. Na Recoleta, podemos ver a famosa Floralis Generica. Uma escultura metálica de 20 metros de altura em formato de flor. É o monumento mais emblemático do bairro. O mais interessante é que ela é feita de alumínio e aço. E possui um sistema em que suas pétalas de metal se abrem e se fecham de acordo com a luminosidade solar. Bem pertinho da Recoleta, o turista pode conhecer o bairro de Palermo e seus diversos parques públicos. Conhecidos também como Bosques de Palermo, os parques possuem uma vasta área verde. E neles existem diversas áreas de cultura e lazer, como o Rosedal, seu Jardim de Rosas. Jardim Botânico, Zoológico e o famoso planetário Galileu Galilei. Antes de partir para um almoço, o guia nos levou de volta para Santelmo, para curtir a feira de artesanato mais famosa de Buenos Aires. Você tem artistas expondo seus trabalhos, né? A gente viu ali o cara que trabalha com fumaça, fazendo as gravuras dele. A gente comprou um mapa das Américas feito, assim, para levar para casa. Aí são 15 quarteirões de feira. Se você tiver a fim de passear e levar lembranças de Buenos Aires, eu acho que esse é o lugar mais tradicional, né? Passeando pela feira, nos deparamos com os inúmeros artistas de rua que divertem os turistas da região. Passeando pela feira, nos deparamos com os turistas da região. E a gente encontrou um cara tocando violão lindamente, né? Ali, sentado, e as pessoas param para ver o que eu acho fantástico. Ah, depois desse passeio delicioso, a gente resolveu almoçar navegando pelo Rio da Plata. No belíssimo bairro de Puerto Madeiro, pegamos uma embarcação e navegamos pelo Rio da Plata, o mais largo do mundo. Um fato curioso é que, através dele, é possível chegar a Montevideo, no Uruguai. Esse passeio é super agradável e o almoço é delicioso. Uma ótima oportunidade de curtir um passeio e desfrutar os pratos típicos de Buenos Aires. Aqui fechamos com chave de ouro este passeio pela capital da Argentina. Bom, pessoal, eu tô de férias na TV, fica por aqui, mas a gente continua na internet. Lá tem fotos, bastidores e vídeos inéditos. Na próxima semana, partiremos para mais uma aventura no Nordeste Brasileiro. Um lugar conhecido por sua cultura, pratos típicos e muita beleza natural. Fortaleza, Ceará. Então você já sabe, é só curtir e compartilhar o... Tô de Férias! Tô de Férias! Oferecimento CVC. Sempre com você! Tô de Férias! Tô de Férias!